Muito bem, meus amigos, este vídeo aqui, ele é muito importante para a decisão de todo o meu futuro, o futuro deste canal, o futuro destas redes e o futuro do meu mandato. Depois de muito refletir, ler, pensar, eu decidi contar a verdade para vocês. E a grande verdade é que eu nunca deixei de ser um bolsonarista. Desde as eleições de 2018, em que eu batia a mão no peito, falava é mito aqui mesmo, é bolsomito, fazia arminha com a mão. Desde lá de 2018, quando eu surfei a onda Bolsonaro para me eleger, daquela famosa foto que eu tirei sorrindo ao lado do nosso Jair Messias Bolsonaro, até hoje eu verdadeiramente não mudei nenhum pingo a minha convicção. E aliás, aquela foto que tirei com Bolsonaro, eu devo admitir, foi a grande razão de eu ter sido eleito. Se eu não tivesse tirado aquela foto com Bolsonaro, eu jamais teria sido eleito. Vocês podem falar, pô, Marquinhos, aquela foto foi só no segundo turno, você já estava eleito? Não. Eu tenho convicção de que aquela foto teve um efeito retroativo na minha eleição, e que muitos dos eleitores bolsonaristas só votaram em mim porque eu, desde sempre, vesti a camisa, falei aqui é mito. Muitos, inclusive, deixaram de votar no próprio filho do presidente da República, no próprio Eduardo Bolsonaro, para votar em mim, só porque eu apoiava o Bolsonaro mais até do que o Eduardo Bolsonaro. E eu estou fazendo esse reconhecimento aqui hoje, de que eu jamais mudei essa minha convicção bolsonarista, porque vocês devem ter visto os discursos meus recentes, meu posicionamento aí, nos últimos dois anos depois que me elegi, que tem sido, eu confesso para vocês, um posicionamento mais comunista. Eu me deixei seduzir pelo jogo da grande imprensa, me deixei seduzir pelo jogo das esquerdas, e acabei me unindo ao comunismo. Mas, eu estou aqui para falar para vocês, o bom filho a casa torna. E, justamente, estou retornando à minha origem e aderindo oficialmente à base do governo Jair Bolsonaro. Estou absolutamente arrependido de todas as críticas injustas e esquerdistas que fiz a Jair Bolsonaro e aos seus filhos. Digo isso porque eu sei que eu estava errado quando critiquei a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Eu entendo a complexidade, na verdade, sempre entendi a grande mente de Jair Bolsonaro, a grande mente de Carlos Bolsonaro por trás da nomeação de Augusto Aras, um sujeito que é amigo pessoal de Zé Dirceu, um sujeito que acabou com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro. Mas, com razão, a partir do momento que a Lava Jato começou a se voltar contra direitistas, ela mostrou seu verdadeiro âmago comunista. A partir do momento que Sérgio Moro demonstrou ser um verdadeiro traidor e ingrato, afinal de contas, todo mundo sabe que a Lava Jato só existiu graças aos esforços e ao combate firme contra as esquerdas e contra o PT que Jair Bolsonaro fez durante mais de 30 anos. E que Sérgio Moro jamais chegaria ao status de ministro da Justiça, não fosse a generosidade de Jair Bolsonaro. Então Sérgio Moro sempre foi um sujeito que surfou na popularidade de Bolsonaro. E a nomeação de Augusto Aras, eu entendo, todo o xadrez 4D por trás, é um jogo complexo aqui em Brasília. Muitas vezes você tem que fingir que o inimigo está vencendo, fingir que o inimigo está tendo aquela nomeação para a Procuradoria Geral da República, está tendo aquela nomeação para o Supremo Tribunal Federal, para você virar o jogo. Para o inimigo ganhar aquela confiança, e isso eu aprendi muito aqui em Brasília, você faz parecer que o sujeito está levando a melhor, mas no final das contas, não está. Eu estava errado quando critiquei a criação de uma nova estatal sob o governo Bolsonaro, a Nave Brasil. Eu entendo que a Nave Brasil, uma grande promessa de Paulo Guedes, foi uma empresa criada para privatizar a infra-aero. O fato de hoje a gente ter tanto a infra-aero estatal quanto a Nave Brasil como nova estatal, não muda nada. Os anseios e o compromisso do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que outro dia eu, inclusive, encontrei no mercado, agradeci pelos esforços que ele tem tido, pelo trabalho que ele demonstrou ao Brasil. No final das contas, foi um esforço gigantesco para ele conseguir, depois de dois anos, apresentar uma reforma administrativa. E você fala, pô, mas reforma administrativa não excluiu ministro de Estado, juiz, promotor, deputado, senador? Está certo, gente. Tem que excluir. Não dá para ter tudo na vida. O jeito era só acabar com a estabilidade de professor, de policial e de médico, que são as classes que realmente, como o nosso ministro Paulo Guedes já bem disse, só parasitam ali a máquina pública. O cara virou um parasita. Não dá para a gente mexer nas outras, claro, não dá para a gente mexer nos poderes. A função dos juízes, dos promotores, dos deputados, dos senadores, é essencial para o funcionamento do Estado brasileiro e para servir a população. Entendo o recuo de Paulo Guedes de querer privatizar a Granja do Torto. Depois que aconteceu a pandemia, os hotéis aqui estão um horror. Não dava mais para o ministro Paulo Guedes ficar num hotel sem ter a limpeza diária, sem ter o café da manhã servido. Ele precisou voltar atrás na promessa de vender a Granja do Torto para ele namorar. E acho justíssimo que a população pague para que ele more lá. Todo mundo sabe que o Paulo Guedes é um sujeito que está na vida pública 100% por amor e que ele não teria condições de comprar um lugar, de alugar qualquer lugar aqui em Brasília, só com salário de ministro. É um sujeito humilde, de poucas posses, mas que vem prendendo grandes esforços. Inclusive, estive com ele na semana passada. Ele me garantiu, me garantiu que em 3 meses nós vamos ter um anúncio de 4, 5 ou 6 grandes privatizações. 3 meses. E mais, digo mais. Já na semana que vem, aqui um furo de reportagem para vocês. Já na semana que vem, ele vai mandar o segundo terço da reforma tributária. Começou mandando o primeiro terço. Fala, pô, mas não foi muito tímido ali o que ele mandou? Não podia ter mandado tudo já? Gente, vocês não entendem nada do jogo de Brasília. Ele precisava primeiro criar uma distração, para daí mandar a segunda fase com o imposto, que é o imposto liberal, que é a CPMF. Você quer coisa mais liberal do que a taxação de transação financeira? Imposto ágil, fácil. Imposto que o sujeito não tem como escapar. Você vai lá fazer um depósito para sua mãe? Paga o imposto. Você vai fazer uma doação para sua igreja? Paga o imposto. Justíssimo. Justíssimo. É isso que a gente precisa para recuperar o nosso país. E mais, imposto do pecado, outro ponto muito positivo que o nosso ministro Paulo Guedes vai apresentar na reforma tributária. Então, o cara quer ficar lá bebendo cerveja, ou bebendo bebida açucarada, que nem eu ficar lá encher na bunda de Coca-Cola. Está errado. Está errado. Tem que tributar. Tem que tributar o pecado. Hoje, a gente está com um governo cristão, conservador. Não dá mais para a gente ficar aí bebendo, ou então engordando que nem eu estou. O presidente Jair Bolsonaro me descreveu muito antes, muito antes da minha eleição. Eu sou aquele sujeito que, como o nosso presidente muito bem descreveu, está lá, largado lá no meio do mato, pesando quatro, cinco arrobas. E isso precisa acabar. Essa mamata precisa acabar. Falar um pouquinho, mas como o mamata acabar, o centrão está aí, já dominou três, quatro ministérios, está lá com o Fundo Nacional de Educação, está com a Fundação Nacional de Saúde, está com o Banco do Nordeste, está com o BNDES. Gente, gente, vocês queriam que o Bolsonaro dialogasse com quem? Com o PT? É claro, é claro, é óbvio que precisaria dar todos os ministérios possíveis, e acho que tem que criar mais, tem que criar mais. Para que o Bolsonaro tenha uma base sólida, você fala, mas vai ter base sólida para quê? Quem não vai aprovar a privatização, a reforma tributária, a reforma de ministério? Gente, a gente precisa do apoio do centrão para garantir que o Bolsonaro permaneça no poder, pelo menos até 2026, depois a gente passa para o Eduardo, depois a gente passa para o Flávio, para o Carlos, até chegar na Laura Bolsonaro, para garantir que esse que é o único pilar que hoje sustenta a civilização ocidental permaneça de pé. Trump caiu nos Estados Unidos, sofreu um golpe com as urnas fraudadas nos Estados Unidos. Agora, o único capaz de impedir o avanço de uma ditadura global é Jair Bolsonaro. A União Europeia se reúne e os chefes de Estado ficam lá se matando, falando, meu Deus do céu, como é que a gente faz para avançar com o nosso plano com Jair Bolsonaro? Xi Jinping também, a China está lá, como é que a gente faz para conseguir avançar a nossa influência lá nos Estados Unidos, no Canadá, com um presidente cristão e patriota, a gente não consegue comprar ele, a gente não consegue converter ele para o comunismo? É isso, gente, é isso. Aí vocês vão falar, ai, Marquinhos, tem rachadinha, não sei o quê. Gente, rachadinha, rachadinha, 6 milhões de reais, 7 milhões de reais? Pelo amor de Deus, gente, PT roubava bilhões, bilhões? Vocês querem vir com rachadinha? Ah, o maior escândalo de corrupção da história desse país. Acabou a corrupção no governo. Porque não tem mais corrupção no governo. Acabou. Porque não tem mais... Vocês ouviram falar de alguma investigação contra ministro, contra deputado, denúncia contra deputado? O Procurador-Geral da República está apresentando denúncia contra deputado, contra senador, contra ministro? Não está, porque acabou a corrupção. Não tem mais corrupção no governo. Por isso que acabou a Lava Jato, porque não precisamos é ter Lava Jato. Com Jair Bolsonaro, todos os governadores, os prefeitos... Aliás, os governadores não. Esses não. Mas os deputados, os senadores, ministros... Todo mundo já sabe. O recado já chegou para todos os líderes partidários. Ó, mas a mata acabou. Não tem mais essa. Você vai nomear ali 3, 4, 5 mil cargos e acabou. Não tem mais. Você vai mandar ali, sei lá, em 100, 120, 130 bilhões de reais e acabou. Acabou. Não tem mais essa. Mais uns 50, 60, 80 bilhões de reais. Acabou. Acabou. Agora é só isso. Só isso. 4, 5 ministérios. E acabou a mamata. Acabou a corrupção. Acabou o escândalo. Acabou a investigação. Acabou tudo. E a atuação na pandemia, né? A atuação da pandemia irretocável do nosso presidente Jair Messias, Bolsonaro. Irretocável. Você vai falar, ah, aqui, 300 mil pessoas morreram. Mas e daí, gente? 60 mil pessoas por ano já morrem de homicídio. 100 mil já morrem de acidente de carro. Aí outros tanto morrem de parada cardíaca. Não sei o quê. Não sei o quê lá. Todo mundo morre um dia. Eu vou morrer um dia. Você vai morrer um dia. E aí? Bolsonaro não é Deus, não, pra impedir as mortes. Agora vocês querem jogar a culpa do vírus chinês no nosso presidente Jair Messias, Bolsonaro. Ele fez tudo o que pôde. Ele buscou abastecer cada posto de saúde. Cada posto de saúde. Cada hospital com cloroquina. Um atendimento, assim, que há muito tempo já funciona. Há muito tempo. Há 20, 30 anos que já tá nas farmácias. Já testado e comprovado pra combater o coronavírus. E agora querem falar que não, que mata, que faz mal. Quem tem problema no coração não pode usar. Gente, há 30 anos já usam cloroquina pra combater o coronavírus. Prova viva de que cloroquina funciona. Aí o presidente tá vivo. Usou cloroquina. A mãe dele também lá, foi lá, usou cloroquina. Fica aí. Ah, mas não tomou vacina? É que tomou vacina o quê? Notícia falsa, gente. Vocês vão acreditar em um governador calcinha apertada que fica falando que é mãe do... Olha que baixeza, né? Fica... Olha onde o esgoto que esses opositores comunistas vão pra falar de Jair Bolsonaro. Vão falar que inventam, que a mãe dele se vacinou. Bolsonaro é um sujeito leal, fiel. E é por isso que eu vou ficar do lado dele até o final, até o fim. Que eu sei que um dia eu precisar, ele vai tá lá por mim. Ele vai tá lá por mim. Assim como ele esteve lá pro Weintraub, quando o Supremo tentou prender o Weintraub, Bolsonaro não deixou. Assim como o Bolsonaro esteve lá, né, pra defender o general Santos Cruz, pra defender a Sara Winter, né, que foi lá, colocou tornozeleira, não sei o quê. Bolsonaro tava lá pra defender. Amigão do peito. Todos os aliados de primeira hora, Bolsonaro nunca deixou faltar nada pra eles. Matou no peito, irmão. Por isso, eu já antecipadamente declaro o meu voto pra presidente da República em 2038. É Jair Bolsonaro na cabeça. Abraço, irmãos patriotas. Seguimos firme nessa luta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho